Eu sempre falo que a minha religião, eu tenho minha religião, nós todo dia no pôr do sol, nós fizemos o nosso ritual, mas nós não rezamos para santo, para outras identidades, nós rezamos para Deus, que é protetor, que é criador de toda a natureza, é criador de toda essa coisa linda, que somos nós, junto com a natureza. Acredito que é meu Deus e aquilo é que protege você também, que é seu Deus. Mas não é diferente, não é que é o meu melhor, não é que eu seja o pior. Acreditamos nós na nossa cultura guaraní, que é meu Deus e é próprio seu Deus.